Música Oi, por que te demoraram tanto? Ah, furou o pneu duas vezes, minha filha Meus parabéns Obrigada Você tá tão linda, filha Muito bom ter sido com o senhor, hein? Ah, eu também tô muito aborrecido Mas em todo caso, meus parabéns Muito obrigado Felicidade, professor Esperava o seu abraço quando a igreja Ah, em qualquer lugar é bom, né? Boa noite, senhor Parabéns Muito obrigado Vamos sentar Boa noite Senhora Nilza, o senhor conhece a mamãe, né? Como está, senhora? Bem, obrigado, o senhor, tá boa? A minha amiga Zumira A mãe da noiva Muito prazer Bom, vai, senhora Como está o senhor? Bem? Bem Santa de luto, hein? Como vai, senhor Henrique? Foi bem? Tudo bem E a senhora? Como está? Bem O senhor tá bom? Bem, obrigado, senhora Vamos sentar, né? O pai de ponte que é a casa de vocês É vindo? Mas, sabe, dona? A sala não é capaz de calcular O sacrifício que nós fizermos Para chegar até aqui O pneu do teu móvel Furou duas vezes, não foi? Foi sim Então E nós não tinha mais estrepe Sorte que eu vi Um carro assim na frente Que era de um homem que estava no mato Hum, o que que é isso? Fala besteira Quem é que vai falar besteira? Eu não tô louco De um homem que estava no mato caçando E aí eu roubei o pneu dele E botei no nosso E fumo nele Até chegar na igreja Foi assim, graças a Deus Que nós pudemos estar aqui hoje Senão não tava Dona Neuza, eu tô muito feliz Da nossa filha ter se casado com o seu filho A sua filha soube escolher O seu filho também Não é, velho, vamos dançar? Desculpe, senhor Beto Mas estou muito cansado Você já deu o dinheiro pra ele? Não, eu vou dar agora Se quem vai querer dançar comigo, vai? Eu resolvi lhe dar um dinheiro Pro senhor comprar um circo E ir pra bem longe daqui Porque esta região é muito ruim Pera lá, o senhor tá me ofendendo Que negócio esse de me dar dinheiro? Eu não preciso disso Eu trabalho Bem, mas agora não são os parentes? Bom, se pensar pra esse lado do parentesco Aí já tá melhorando, né? Então vamos fazer uma coisa Já que o senhor tá querendo me ajudar Então me empresta o dinheiro Pra mim comprar um cirquinho Mas eu faço questão de pagar Até o juro dele Está bem, está bem Aqui está Tom, leva o dinheiro Já tava até cheio o cheque O senhor é um homem bom, hein? Gosto de ajudar os outros Agora a sua mulher Tá vendo a flor que se cheire, não? Quer voltar com ela outra vez? O passado tá morto, Rafa Você não sabe o que é uma filha É nosso sangue E sabe o que você é? Um cachorro sem vergonha Viu? Que iludiu minha filha com promessas que nunca cumpriu Levou pra casa da sua mãe Uma moça alegre, cheia de esperança E hoje, o que que resta? Uma mulher triste e desiludida Eu não admito que o senhor me insulte O que é? O que é que você vai admitir? Você não tem dignidade nenhuma Você não podia nem estar dentro da minha barraca O senhor precisa entender Que Cláudia agora é minha esposa E não sua filha Ah, o que é que é minha filhinha? Ah, meu Deus Ah, o que é que é minha filhinha? Como é que vai, Azulão? Mais ou menos, cobertor Aí que eu trouxe pra você Muito obrigado Dá acesso, senhor? Pois não Doutor, eu vim aqui pra nós conversar um pouco Porque eu acho que o senhor fez uma coisa errada É, o senhor prendeu um homem inocente Como inocente? Se ele confessou o crime Bom, ele pode ter confessado Mas o senhor sabe que ele foi mandado, né? Fique sabendo que após julgamento Os dois terão que cumprir pena Bom, tá certo Até aí, né? Nós estamos de acordo Depois do julgamento, os dois vão cumprir pena Mas tem um porém Aquele lá tem dinheiro Pode pagar o advogado Mas o coitado do Azulão vai mofar na cadeia Ele é pobre E aí E aí E aí E aí